Chegando com informações importantíssimas para todos. Atenção, a margem pode acabar. E com certeza uma informação muito complicada, muito complexa no vídeo de hoje que eu vou explicar sobre um risco que vários estão correndo sobre acabar com a margem. E é uma redução e eu preciso explicar tudo isso para você. Eu vou falar todas essas novas regras que tem aqui, além dessas novas regras que eu vou falar no vídeo de hoje, além dessa finalização da margem, que é essa redução que está acontecendo agora. Uma notícia que ninguém ainda falou no YouTube para vocês e é preocupante, mas como eu sempre trago aqui as notícias e ainda vou trazer uma solução. Se você não quer perder a margem dos 5%, você não quer perder de poder conseguir esse dinheiro, então assista esse vídeo que eu garanto para você que você vai ter muito conhecimento no vídeo de hoje, além de todas as regras para você aí não perder esse dinheiro da margem dos consignados. E além de tudo, além de aqui você buscar as informações, não perder dinheiro, além de falta de informação, para não perder esse dinheiro por falta de informação, você vai poder ganhar dinheiro. Mas como assim ganhar dinheiro? Vou fazer um sorteio ao vivo hoje. E hoje o sorteio sabe de quanto é, pessoal? Você que está aí, eu preparei uma surpresa, vou vir para cá agora. Sabe de quanto é o sorteio que a gente vai fazer hoje ao vivo para todo o Brasil? 600 reais, isso mesmo, um pix de 600 reais para quem participar dessa live aqui, porque quem assiste as lives da João Financeira tem acesso à live premiada da João Financeira. E hoje o sorteio é de 600 reais e os sorteios, é claro, são feitos ao vivo aqui no canal também. As pessoas já fizeram o seu cadastro, o link está disponível aqui no comentário, para fazer o cadastro, para participar desse sorteio de 600 reais que eu vou fazer daqui a pouquinho. Então assista esse vídeo, eu vou falar sobre esses novos riscos agora que estão acontecendo, as pessoas perderem a margem dos consignados. E além de todas essas ergas, tem várias surpresas no vídeo de hoje, além de muito conhecimento sobre cartão de crédito, sobre os bloqueios que existem agora no crédito consignado. Você está bloqueado ou vai ficar bloqueado ou bloqueada? Se prepara porque você precisa saber disso. E o cartão magnético, quem tem cartão magnético não vai poder pegar o empréstimo consignado. É uma preocupação, eu não tenho conta, eu não posso receber. Então eu tenho uma dica maravilhosa aqui, é tudo solução para você não ficar sem dinheiro. Quem tem nove linhas, tem que falar dos novos limites aí para o pessoal do BPC Loas. A gente vai falar dessas datas de pagamento, quando vai cair o dinheiro. E a notícia é bombástica, eu já fiz até o desenho da bomba aqui. Hoje tem uma bomba que eu tenho que soltar aqui para vocês, falar a verdade do que está acontecendo com a margem. E não é para apavorar, a gente tem que falar a verdade. Já tem sim um problema muito complexo que pode chegar para os aposentados e pensionistas também trazer essa solução. Os servidores federais vão ter acesso, vão ser cortados da margem de vez. Tem notícia nova aí para todo mundo, além do aposentado e para os servidores? Tem sim, é para todos. Então daqui a pouco a gente vai começar um sorteio de 600 reais. Então não sai dessa live. E para dar sorte, é claro, para você que chegou agora nessa live e quer ganhar também, já chega chegando. Além de apertar o botão do like, você que está aí, vai colocando quem quer ganhar e coloca a sua cidade, a sua região. Então eu vou explicar aqui tudo o que tem de importante no crédito consignado. Daqui a pouco o sorteio e explicar essa bomba e qual é essa solução que todos precisam saber para não perder o dinheiro da margem, que é importante, não é mesmo? E é claro, você que está comentando aí já que quer ganhar esse Pix de 600 reais, você não está inscrito ainda, gente. Quem não está inscrito nesse canal, com certeza não consegue comentar, não pode participar dos sorteios. Então não perde mais dinheiro, não perde tempo também. Também se inscreve aqui porque está todo mundo se inscrevendo. Aperta o botão do inscrever-se, ative o sininho de notificações, você vai estar inscrito no maior canal de financeira do Brasil, que é a João Financeira TV. E eu vou estar aqui ao seu lado. Se você não me conhece ainda, meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e trabalho com aposentados, com pensionistas, com o crédito consignado nesse ramo há mais de 18 anos. Só que eu criei esse canal para você ter acesso às informações com confiança, para ficar tranquilo, para ficar lá sabendo das informações, para não ficar preocupado e ainda por cima defender você. Porque afinal, quem defende o aposentado e o pensionista hoje? É isso que eu quero proporcionar para você e para a sua família, alguém que defende essa classe. Que até então estava esquecido, mas as coisas estão chegando. Já batalhamos muito da margem, ganhamos e não podemos perder. E é isso que eu quero explicar no vídeo de hoje. Vamos ver se tem muitas pessoas já chegando, se as pessoas estão querendo ganhar hoje esse PIX de R$600. Quem quer ganhar, gente? Vai colocando no comentário, vamos ver quantas pessoas aí já estão querendo ganhar, vamos ver quais as regiões que estão hoje no canal ao vivo também. E a gente vai começar já as explicações aqui daqui a pouco, gente. É R$600, hein, gente? R$600. Eu vi que os servidores federais já estão aqui no comentário também, querem essa margem dos consignados. O pessoal de Camargo do Rio Grande do Sul, os gaúchos, estão aqui, gente. Então, olha só, um abraço para todos os gaúchos, o pessoal de Belo Horizonte, a Fernanda, que é membro aqui do canal, né? A Fernanda Macedo, a Rosane Monteiro, a Eliane, que está sempre aqui também, a Eliseta, um abraço para todas as administradoras dos nossos grupos de WhatsApp. São pessoas que ajudam muito a dar informações também. O pessoal de Campo Bom aqui do Rio Grande do Sul quer mandar R$600 lá aqui para os gaúchos, o pessoal do Recife que quer ganhar também. Então, se prepara, gente. Eu garanto para vocês que você vai ter essa oportunidade de ganhar, vai ser ao vivo. Vou ligar para o seu telefone daqui a pouquinho e vou explicar tudo isso. E tudo que eu vou explicar aqui, gente, nunca vai ser perda de tempo quando você vem no canal aqui. Porque conhecimento, quando eu passo para você, não tem mais como alguém tirar isso de você. Você fica sabendo e alguém tentar te enganar. E você sabe, vai ser que nem aquela história, né? O gato que levou a tijolada, ele não quer nem passar perto da olaria. Então, você que sabe aí do que pode acontecer, você não vai ser enganado, você não vai ser passado para trás. Você também conhecia a história do gato que passou perto da olaria e tomou uma tijolada? Já sabe que você vai ser orientado e eu vou explicar tudo isso para você. Manda um abraço para o pessoal lá do Facebook, né? A Malu Ribeiro que mandou 75 estrelas. E quem manda estrelas, eu já vou mandando um abraço também. Vamos seguir com a live aqui as explicações. Daqui a pouco, gente, sorteio aí de R$600. R$600. Manda aí, eu quero no comentário, manda a sua cidade e já aperta o botão do like para dar sorte. Eu vou começar com algumas explicações. Daqui a pouco, a bomba aí que todo mundo tem que saber. E o sorteio, é claro, né? Que a gente vai fazer desses R$600. E o cartão de crédito, João? Como que ficou o cartão de crédito esse ano, minha gente, para os aposentados? O que é esse cartão de crédito? Que é o tão famoso RMC. Teve mudanças? Agora mudou o prazo? Mudou a taxa de juros? O que você precisa saber? Você que está aí do outro lado sobre o cartão de crédito. Olha que importante que eu vou falar aqui, como é bom você estar aqui no canal. Porque o cartão de crédito do aposentado, ele também é chamado de RMC. Mas por que RMC? Ele é chamado também de reserva de margem do cartão. Reserva de margem para o cartão de crédito. 5% ficou destinado. Essa normativa já está valendo. Era para valer 40% só de margem. O que seria maravilhoso. Porque agora o cartão vai continuar. Isso significa que você tem que entender que você vai ter 5%. Para pegar dinheiro do cartão de crédito, se assim você quiser, a taxa de juros do cartão de crédito é um pouco mais cara que a do consignado normal. Quanto é de diferença? Hoje o consignado normal é aproximadamente 2.1% no máximo. E o cartão aproximadamente 3.1%. Então muda 1% a taxa de juros, mas é um pouco mais caro o cartão de crédito sim. Só que tem muitas pessoas que reclamam que o cartão de crédito não termina nunca. Então é por isso que nós vamos batalhar. Para encerrar o cartão de crédito para ser a margem dos 40%, como deveria ser. E você sabe que eu sempre faço aqui. Eu solto umas pauladas, umas denúncias que eu vou fazer aqui. E quero chamar a sua atenção, você que está aí do outro lado. Se você está aqui no canal, você tem que estar preparado. Porque eu vou soltar o pau hoje aqui ao vivo para todo o Brasil. Para saberem o que está acontecendo contra os aposentados. Sabe o que é? Essa reserva de margem do cartão não era mais para existir. Sabe por quê? Porque dentro da medida provisória dizia assim. O aposentado e o pensionista pode ser opcional a retirar 40% de crédito consignado ou destinar 5% para cartão de crédito. Ficou muito claro que na medida provisória era para ser opcional. Sabe o que os bancos fizeram? E que você pensa aí, você que está aí do outro lado, você já não é mais gato novo. Você já viveu bastante, já sabe que é onde que o banco ganha muito dinheiro do aposentado, já que muitos reclamam que não termina nunca e muitos ficam naquela bola de neve do cartão de crédito. Vamos fazer uma enquete aqui, gente. Quem está nessa bola de neve que não termina nunca? Escreve eu no comentário aí do cartão de crédito. Vamos ver quantas pessoas vão falar que estão com esse problema do cartão de crédito. Escreve eu quem está nessa bola de neve. E o banco, ele ganha muito, muito dinheiro em cima do cartão de crédito, pois as pessoas não estão acompanhando as suas faturas, que é que vem todo mês, ele tem que mandar um extrato para as pessoas. E aí para você acompanhar se teve compra no seu nome, se teve algum empréstimo consignado que foi renovado, e muitos são renovados sem você pedir por isso, que a bola de neve infinita que é o RMC, que deveria ser em 84 meses, deveria ser como uma semelhança muito grande com o empréstimo consignado, visto que ele tem particularidades, mas ele deveria encerrar em no máximo 84 vezes, só que isso não acontece e a pessoa fica pagando, pagando, pagando e não termina nunca. Portanto, agora quando saiu a margem, se você não precisa de dinheiro e você tiver margem para isso, que agora vai aumentar para todo mundo, você pode fazer uma quitação do seu cartão de crédito RMC. Como que eu vou quitar isso, João? Eu estou apavorado aqui, eu preciso que sobre mais dinheiro por mês para mim. Você pode fazer retirando a margem do consignado e quitando o seu cartão de crédito. Assim você não vai pegar o dinheiro e sair gastando, porque pegar o dinheiro e gastar, aí não é inteligente para você fazer isso. Vai ser mais problemas para a sua vida financeira. Então você vai poder quitar o seu cartão de crédito e é claro, gente, isso é uma opção para você fazer, para você não pegar o dinheiro e utilizar em algo que não vai ajudar você. Isso aí, com certeza, é um conhecimento financeiro que eu vou passar para você. E o que nós vamos trabalhar? Eu vou conversar já com o Sandro, com o Felipe Brito, com o Milton D'Antonis, para nós estarmos unidos para acabar de vez com o cartão de crédito. Só que aí, nós vamos enfrentar grandes problemas contra os bancos. E quero saber se você vai apoiar nós nessa luta de acabar com o cartão de crédito. Quem apoia acabar com o cartão de crédito para melhorar a sua vida financeira? Se inscreve aí quem vai apoiar nós nessa luta de acabar com o cartão de crédito. Coloca aí se você tiver alguma dúvida, daqui a pouco eu vou responder. E daqui a pouco, gente, 600 reais ao vivo. Você que está assistindo, pode ser você que vai ganhar. Eu não sei se você quer, mas segura a onda que 600 reais é uma boa grana. E eu disse que vai aumentar, gente. As lives premiadas aqui vai começar a subir o dinheiro. E o dinheiro vai passar aí para a sua conta, para melhorar as suas finanças aí. Então, está com sorte. E é você, então, já chama no like aí a positividade. Que tem coisa importante que eu tenho que falar. E daqui a pouco o sorteio. Eu quero falar sobre os bloqueios. Quem está bloqueado para empréstimo consignado. Como faz esse desbloqueio. Vou ajudar todo mundo aqui no canal hoje, com certeza. Sobre todas as informações aqui. Quero mandar um abraço aqui ao pessoal lá de Piracicaba, que quer também. O pessoal lá de São Paulo, né. Irapuru, lá de São Paulo, está assistindo a nossa live. Tem muita gente de São Paulo, hein, gente. Olha, o pessoal de Pelotas aqui do Rio Grande do Sul também. A Marilene Esperança, que quer ganhar aí o Pix de 600 reais. Olha só, o Josimar falou que quer muito ganhar esses 600 reais. E pode ser ele, gente. Pode ser você que está comentando aí que vai ganhar. Daqui a pouco eu já vou falar também. Quero mandar um abraço para a Sandra, né. Que colocou aqui junto de coração a nossa frase do canal. Adorei aqui o comentário dela. Vamos explicar aqui mais detalhes aqui. A Eliane já concordou que nunca termina aí o cartão dela. Já está há seis anos pagando. Nós temos que terminar com isso. Um abraço aí para a Elinice Vaz. Vamos com certeza ajudar vocês. Ela falou aqui, ela é membro do canal. Inclusive você que quer uma exclusividade aqui no canal. Pode se tornar membro. Clicando ali no Seja Membro. Tem vários planos. Tem a partir de 1,99. Para você garantir uma exclusividade e um contato mais direto aqui. Você que gosta das nossas lives também. O Carlos França, que é membro aqui do canal, Juntos de Coração. A Ju Batalha, que é membro aqui do canal. Ela está com a sorte hoje. Ela disse que vai ganhar. Então daqui a pouquinho é 600 reais para a sua conta aí, né. O pessoal aqui que está comentando daqui a pouco. Vamos falar aqui sobre assuntos importantes. Daqui a pouco eu volto aí para o sorteio de 600 reais. Vamos falar dessa bomba aqui que realmente me preocupa também. Mas com certeza tem solução. Os bloqueios. Quem está bloqueado para empréstimo consignado? Nessa questão também. Além do BPC Luas, todos os benefícios antes de 2019. Porque agora o BPC Luas pode contratar o empréstimo consignado, gente. E todas as margens aí do BPC Luas libera muito dinheiro. Aí tem casos aí que pode chegar até quase 20 mil reais. Dependendo do caso. Então o BPC Luas pode, que é a espécie 87, 88. Só que todos os benefícios que vieram antes de 2019, eles já tem, já ficam desbloqueados. A partir de 2000, ô perdão gente, tá. Todos os benefícios do BPC Luas, que são anteriores a 2019, estão desbloqueados. Isso é tranquilo, a informação estava correta. Depois de 2019, os novos benefícios de BPC Luas, que é a espécie 87 e 88, né. Que são os idosos acima de 65 anos, que tem esse tipo de benefício. Que é como se fosse uma aposentadoria, mas é um benefício do governo para o INSS. Vai poder fazer empréstimo consignado e já fica desbloqueado agora. Se você é pertencente ao BPC Luas, tá. Para depois de 2019, benefícios mais recentes, vai precisar solicitar um desbloqueio. Como que faz esse desbloqueio? É claro que você pode fazer através do meu INSS, solicitar um desbloqueio. Procurar também a João Financeira, pode pesquisar no Google. Você vai encontrar com facilidade o nosso atendimento, que vai ajudar você a desbloquear também os benefícios de BPC Luas, para conseguir fazer o empréstimo consignado. O aposentado e o pensionista, tem gente bloqueada para fazer empréstimo? Tem também. Quais são os casos? Quem se aposentou recente, quem tem uma aposentadoria nova, uma pensão nova, também fica bloqueado e precisa solicitar esse desbloqueio. Desbloqueio, ok? A João Financeira também faz e eles também têm acesso ao meu INSS para solicitar o desbloqueio e poder ter direito, acesso ao crédito consignado, que hoje é o mais barato para o aposentado e o pensionista do INSS. Casos de bloqueio são esses. E o cartão magnético, gente? Olha que importante isso. Quem não tem conta, vai conseguir fazer esse empréstimo? Vai botar onde esse dinheiro, gente? Se não tem conta, é um cartão magnético. O que significa isso? Quem recebe por cartão magnético? Escreve aí no comentário quem recebe por cartão magnético. Essas pessoas estavam preocupadas. Vou passar para cá agora. O cartão magnético, gente. Essas pessoas têm uma opção muito importante também agora que podem fazer. Gente, olha que dica legal isso. Essa conta poupança que você pode fazer é de graça para receber o dinheiro também. É um jeito mais prático e fácil, porque cada vez você precisa receber um dinheiro e não tem conta, é ruim. Então, abre uma conta poupança de graça nos bancos para abrir, gente. Faz o seguinte. O banco não gosta muito de abrir conta poupança. Sabe por quê? Porque a poupança não pode cobrar de você. É uma conta gratuita. Então, leva o CPF, a identidade, uma conta de água ou uma conta de luz no banco que você preferir. Qualquer banco pode ser quando você tiver cartão magnético. Você tendo essa conta poupança já válida, valendo já, é só você contratar o seu empréstimo consignado e pedir para depositar na conta poupança. Então, não se preocupe. Quem tem cartão magnético também está com esse problema solucionado. Daqui a pouco, o sorteio aí de R$600. Vamos ver se as pessoas estão chegando, se está vindo like nessa live hoje, porque R$600 não é pouco dinheiro, gente. Vai ser ao vivo aqui o sorteio na live de hoje. Aqui, as pessoas estão chegando e querem ganhar. Todo mundo querendo ganhar. Tem novo membro aqui, né? A nova membra, né? A Carol Silva, muito obrigado por se tornar membro. E o pessoal lá do Facebook está mandando aí 75 estrelas. A Marisa Schultz e a Adriana Pedro mandou mais 75 estrelas. E quem compartilhar a live aí, com certeza, também vai aumentar as chances. Então, compartilha a live. Deixa o like além, é claro, de deixar o cadastro pronto lá também, ali, para participar do sorteio, que é daqui a pouquinho, ao vivo, para todo o Brasil, de R$600. Está todo mundo querendo ganhar, né? Então, já, daqui a pouquinho, a gente vai sortear também. Está todo mundo aqui no comentário, nessa expectativa, né? O Matheus pediu para nós falar da margem de 5%. Escreve a sua dúvida, gente. Escreve aí, aproveita agora. Escreve a sua dúvida e bota a interrogação que eu posso responder, porque nós estamos ao vivo sempre aqui no canal. O BPC Luas, quais são os limites, então? E quem tem 9 empréstimos, e a gente já vai para as datas de liberação do dinheiro, falar da bomba aí que a gente tem, que é um problema sério com a margem. E aí, a gente já vai fazer o sorteio, já na sequência, muito rápido, para você poder receber esse dinheiro. Quem tem 9 empréstimos consignados, já pode fazer o empréstimo? Não. Quem tem 9 empréstimos consignados, precisa esperar. A atualização da folha de pagamento Dataprev, que está prevista aí, a partir de terça-feira até na sexta, todas as folhas de pagamento vão estar atualizadas, ok? Então, isso significa que os pagamentos vão começar até sexta-feira a serem iniciados. A partir de sexta, é a previsão do Dataprev para iniciar a liberação, as averbações, para os bancos começarem a pagar o dinheiro. Então, atenção você aí. Já fez a contratação, já fez o empréstimo consignado, os pagamentos vão começar a previsão, a partir de sexta-feira, as pessoas vão começar a receber os valores na conta. Só que, quem tem 9 empréstimos, só pode encaminhar após aparecer a folha de pagamento, a atualização do Dataprev, tem que aparecer para você poder contratar o empréstimo consignado, pois precisa fazer um refinanciamento de um dos contratos. E o que é um refinanciamento, gente? Digamos que você tem lá 8 contratos na sua folha, 9 contratos, e você pagou umas 13 parcelas. O refinanciamento, você começa do zero em um desses contratos e vai agregar a margem junto em um desses contratos que você tem. Isso é uma renovação, um refinanciamento do seu contrato. E é importante também tratar sobre o refinanciamento, que muitas pessoas que estavam negativadas, já tinham pago muitas parcelas, além... Olha que notícia boa, gente. Eu gosto de trazer notícia boa. Você também gosta de notícia boa? Olha só, vou vir para cá agora. Olha só. Quando atualizar a folha de pagamento dos aposentados, aquelas pessoas que tinham pago mais do que 12 parcelas, que não estavam com uma taxa de juros tão baixa, muito baixa, vão poder fazer também um refinanciamento, gente. Olha que importante isso. Ah, digamos que não chegou o dinheiro que você queria da margem dos consignados. Não chegou, não deu que chegue. Vai poder fazer mais uma renovação ainda em algum dos seus contratos, que você já tinha pago mais do que 12 parcelas, mas que não estava com uma taxa de juros tão baixa. Ok? Está gostando das informações daqui a pouco, gente? Sabe quanto? Sorteio de R$600. Você já está participando do sorteio? Já fez o cadastro? Já apertou o botão do like? Então vai chamando a sorte aí. E tem mais membro chegando. É a Tereza Cristina. Muito obrigado aí por se tornar membro do nosso canal também. Eu fico muito feliz aí de ver pessoas se tornando membro desse canal aqui. A Gisele falou que quer ganhar o Pix de R$600. Já colocou até o Trevinho de Quatro Folhas lá para dar sorte, né? O Eric Santos está aqui comentando também. A Fernanda está direto aqui no comentário. A Luísa Ferreira, que é membro do canal também. Vamos falar dos servidores públicos aqui. Muito importante isso. Atenção, servidores públicos. Nós estamos aí trabalhando nessa emenda para que consigamos trazer também a margem para os servidores públicos federais. Olha que importante isso. Senão eles vão ficar sem a margem e tem prazo para isso. Ou seja, a partir da data que está valendo a margem dos consignados, aproximadamente e no máximo 120 dias tem que votar essa medida provisória. Pois se não votar a medida provisória, os servidores públicos federais não terão acesso à margem dos consignados e acabarão perdendo de vez a oportunidade de aumentar em 5% o crédito consignado para vocês. Ok? Se tiver pergunta, manda a sua pergunta, bota a interrogação. O Daniel Manuel perguntou assim, amanhã já cai o dinheiro na conta sendo atualizado. Não. A atualização do Dataprev é uma coisa e depois que ele atualizar, o banco vai mandar o comando, vai receber o comando para sair os pagamentos. Então, a previsão extra oficial é que a partir de sexta, no máximo, comecem os pagamentos. E como tem fila, com certeza vai mais alguns dias para cair os pagamentos. Obrigado pela sua pergunta aí no comentário, o Daniel. Ok? Para participar do sorteio, como faz o cadastro? Quem não fez o cadastro, daqui a pouco 600 reais, gente. Você quer ganhar no link? Aí o link azulzinho, você pode fazer o cadastro. Eu vou sortear daqui a pouquinho, ao vivo, para todo o Brasil aí, para as pessoas que já fizeram o cadastro também. A última informação aqui sobre as datas que eu estava colocando aqui vão para essa bomba. O que preocupa, gente? Qual é o fim dessa margem? O que está se preocupando aí, João? Conta para nós. Então, presta bastante atenção que eu vou mostrar para vocês aqui qual é a preocupação que está acontecendo agora para vocês daqui a pouco o sorteio. O pessoal já está fazendo o cadastro lá, né? Olha só. Vamos lá. Vamos olhar aqui. O pessoal do Rio Grande do Sul. Está aqui também o Luiz Carlos lá de Viamão. Aqui do Rio Grande do Sul, curtindo a nossa live. Muito obrigado também por você estar participando, pessoal de São Paulo. Vamos falar para vocês do que interessa, que é a parte importante, tá? A Tereza Cristina falou assim, ela é membro. Muito tempo essa votação, viu, João? Estamos precisando urgente dessa margem. Sim. Esses 120 dias para os servidores não significa que vai demorar tudo isso para vocês. Pode vir muito antes, assim que essa medida provisória for pautada para a votação. Pode acontecer antes. Porém, não existe uma data. E também pode não acontecer. Se não acontecer a votação, a gente perde. Então, a gente vai ter que unir todos os servidores aí para nós, com certeza, estarmos lutando por vocês e cobrar os deputados para que aprovem. Eu vou passar o número da emenda aqui nas próximas lives. Então, venha acompanhando que a gente vai lutar também pelos servidores que também precisam da margem dos consignados, ok? Vamos lá. Vamos para essa notícia preocupante. O que é que acontece agora, João? Vamos lá. Vou mostrar para vocês na tela aqui. Olha o que diz isso, gente. Isso aqui me deixou uma fera, gente. Um leão de brabo aqui, porque é vergonhoso o que estão fazendo. Nós lutamos tanto para conseguir. E olha o que está acontecendo agora nessa emenda que traz, que corta a margem para os aposentados. Pensa, eles cortam como? Cortam quanto? Presta atenção, mas fica tranquilo que eu sempre trago aqui a notícia complexa e a solução para você ficar tranquilo aí na sua casa. Olha só. Diz assim, na emenda do deputado federal José Carlos Wendelin, diz assim, que os descontos e as retenções mencionados deverão respeitar as seguintes margens, observando no disposto. Olha só. Limita-se a 20% para titulares dos benefícios que recebam até dois salários mínimos. E limita-se a 40% somente os titulares dos benefícios que recebam acima de dois salários mínimos. Olha o que significa isso. Esse deputado e outros que eu vou colocar aqui para você, colocaram uma emenda que em vez de ser 40% para quem recebe um salário mínimo, olha essa vergonha que eu vou contar aqui para vocês. Em vez de ser 40%, ele quer trazer para 20%. Justamente para as pessoas que recebem um salário mínimo, gente. O que você diria para uma pessoa que coloca uma emenda assim? Será que essa pessoa tem a noção que as pessoas que mais precisam da margem do empréstimo consignado são as pessoas que recebem um salário mínimo? E trazer uma margem agora que já está em 40%, valendo, já está para contratar. Se essa emenda for aprovada, vai cortar para 20% a margem dos aposentados e vai dar 40% só para os casos de titulares de benefícios que recebam acima de dois salários mínimos. O que você diria para um deputado? E o nome dele é José Ricardo Vendelin. E além dele, o que preocupa é que não foi só ele que colocou a emenda. Foi mais o senador Rogério Carvalho, o senador Fabiano Contarato e ainda o deputado Reginaldo Lopes. Então são dois senadores e dois deputados que estão tentando trazer para as pessoas que recebem um salário mínimo a margem voltar para 20%. Então se essas emendas aprovarem, gente, o que a gente não vai permitir, eu vou estar lutando junto com você, vai cortar a margem dos consignados para quem recebe um salário mínimo em 20%. O que você diria para essas pessoas aí? Eu fiquei um leão de brabo. E se você vai me apoiar a ajudar você, o servidor federal, o aposentado, eu penso nisso para não deixar isso acontecer, aperto o botão do like aí e diz estamos juntos de coração aqui porque eu não vou permitir isso e com certeza eu não quero que isso aconteça, porque isso é uma verdadeira bomba e vai terminar com uma luta grande que a gente fez e ninguém vai permitir isso aí. Vamos partir para o sorteio então, se prepara aí, você está preparado aí na sua casa, gente, quem é que será que vai ganhar já na sequência agora, gente? 600 reais, gente, é bastante dinheiro, hein? Então vai se preparando aí, já aperta o botão do like e vai ser agora o sorteio, vamos ver se vai ser o seu que vai ser sorteado agora. Mais de 14 mil cadastros aí, então quem ganhar, gente, vai ter uma sorte muito boa, hein? Será que 600 reais pode ser você que está assistindo aí? Qual é o lugar do Brasil inteiro que fez o cadastro que vai ganhar 600 reais ao vivo agora na live da João Financeira? É você que está aí? É você? Então é você mesmo. Então a gente vai agora fazer o sorteio nesse momento, vai aparecer na tela aí já o sorteio ao vivo para todo o Brasil e fazer a ligação, porque se tocar o seu telefone é 600 reais na sua conta que você vai ganhar. Então atenção aí para o sorteio. O número 1012 foi o sorteado ou a sorteada da live de hoje, eu vou fazer a ligação agora. E lembrando, gente, se eu ligar e não atender o telefone ou fez o cadastro, vai passar para outra pessoa. Será que é você que está comentando? Será que é a Maria Lemes que vai ganhar? Será que é o Alain que está comentando aqui? A Karina Santos que é membro do canal aqui, que falou que o deputado que quer isso está louco e está mesmo. Vamos ver aqui, a Socorro Oliveira falou que quer ganhar. E é lá de Codó, Maranhão, lá do outro lado é Brasil. O pessoal de Alagoas está aqui também, então se prepara. Quero agradecer ali o pessoal que se tornou membro agora, que é o Spart4 Gamer, que fez um cadastro de membro agora aqui no canal. E a gente vai fazer o sorteio agora. Olha só, a Maria José falou que vai fazer aniversário e quer ganhar aí os 600 reais. E amanhã, então, parabéns para a Maria que vai fazer aniversário. Será que ela vai ser contemplada hoje antes do aniversário? Vou fazer a ligação agora e se for o seu telefone, gente, é 600, conta aí na sua conta. A bufunfa vai vir, o capim, o boró, não sei como é que você chama, vai ser para você agora. Quero mandar um abraço aqui para todas as pessoas que estão acompanhando. Vou fazer o sorteio já nesse momento agora. Agora um abraço para a Rosane Monteiro, que está acompanhando a nossa live. Para a Eliane, administradora também. E olha só, vamos fazer a ligação agora. Será que é ele? Será que é ela? Vou pedir já para a produção aqui, já digitar aqui com o número. Vou fazer, copiar já com o DDD. Vamos ver aqui. Para mim fazer a ligação agora. E vou ligar nesse momento, porque é ao vivo, né, minha gente? O negócio é ao vivo aqui. Funciona. Se não atender, perde os 600 reais. Quem é que vai ganhar, gente? Chama a sorte aí, aperta o botão do like e vamos ver quem é que vai ganhar. E se a pessoa vai ficar feliz. Porque é 600, conta, né, minha gente? E a Lizete, que é dos grupos, está aqui me mandando mensagem já também. Ela também quer ganhar. Vamos ver quem é que vai ganhar. Ó, já está chamando, hein? Segunda chamada. Será que essa pessoa não vai atender? Olha aí, mais uma vez está chamando. E é 600 reais, que é o sorteio da live premiada da João Financeira, trazendo prêmios para você e para a sua família também, para as pessoas que acompanham ao vivo o nosso canal. Porque você merece sim. E essa pessoa, será que vai perder 600 reais, minha gente? Será que ela vai perder? Vamos ver se ela vai atender. Ó, a pessoa não atendeu, a produção já vai preparar o sorteio aqui de novo e pode ser que o azar dessa pessoa vai ser a sua sorte, hein? Eu vou fazer mais uma vez essa ligação enquanto a produção já faz mais um sorteio. E a gente vai fazer a ligação, pegar um cadastro aí dos mais novos agora, já quem é que fez por último aí, produção? Vamos ver, hein? Os últimos, será que vai ser os do meio? Será que vai ser os que fizeram um bom tempo? Vamos ligar mais uma vez aí para dar uma oportunidade. Se ela não atender agora, essa pessoa perde e aí sim, aí pode ser o seu que vai chamar na sua casa e 600 reais ao vivo agora, depositados para você. Já está chamando? Ó, essa pessoa não atendeu a ligação, então vamos fazer o sorteio para outra pessoa e infelizmente ela não atendeu. Será que essa pessoa vai ficar triste quando ela souber que eu liguei para ela, ela não atendeu e perdeu 600 reais? Como é que você ficaria? Você vai me atender se eu ligar agora? Escreve aí quem vai me atender. Número 10.879 Ó, agora já mudou, hein? Outro número, a gente vai ligar o cadastro número 10 mil, vamos ver quem é que vai ganhar e a produção já vai me passar o número aqui já com o DDD, eu já vou ligar e qual será, gente? Qual será a reação de uma pessoa hoje que ganha 600 reais do nada, um sorteio ao vivo aqui? Será que essa pessoa vai ficar feliz? Aperta o botão do like aí, você que está puxando a sorte, você que quer ganhar. Aperta aí que pode ser que seja você mesmo que vai ganhar agora. Olha, vou fazer a ligação de novo aqui, já não consigo copiar porque veio o nome junto, vamos tentar aqui, eu vou tentar copiar o número. Agora sim, agora veio, hein? Será que é o seu? Vamos fazer a ligação. Esse DDD é de fora do meu estado aqui, parece que não é do Rio Grande do Sul. Vamos ver. Pode ser que trocou o DDD, mas vamos ver. Será que é um gaúcho que vai ganhar? Será que é um carioca, é um catarinense? Vamos ver, hein? Está chamando, hein? Será que mais uma pessoa não vai atender e vai perder 600 reais? Eu estou querendo premiar as pessoas hoje e as pessoas não estão querendo ganhar 600 reais. Hoje está brabo a coisa, né? Essa live de hoje está tenebrosa. Ó, mais uma chamada. Está chamando a produção, já vai preparar um outro número. Hoje está crítica a coisa. Ó, entendeu? Alô? Alô? Oi, com quem eu estou falando? Com a Cida. Cida. Sabe quem está falando aqui, dona Cida? Não. Aqui quem está falando é a João, da João Financeira, e eu tenho uma excelente notícia para você. Bom. Tu gosta de notícia boa, dona Cida? Gosto, claro, né, João? Qual que é a sua cidade e a sua região, dona Cida? É Conceição da Barra Espírito Santo. Conceição da Barra Espírito Santo. Você está preparada para uma notícia muito boa aí, dona Cida? Ah, claro. Então, eu vou soltar para você aí, então, a notícia boa. Você acaba de ganhar, na nossa, você fez um cadastro da live premiada da João Financeira para ganhar os prêmios, né? Sim. E você acaba de ganhar 600 reais, nós estamos ao vivo aqui, você acaba de ganhar o Pix de 600 reais que vai para a sua conta agora. Você está feliz aí, dona Cida? O que é feliz? Não é gritar, de alegria, graças a Deus. Parabéns, dona Cida. A senhora confiou, a senhora acreditou e com certeza foi a tua fé que te salvou. Parabéns. O que a senhora vai fazer com esse dinheiro aí, 600 reais na sua conta aí, dona Cida? Meu filho, me ajudar é muito, é comprar remédio, é muita coisa. Olha só, que bom, que bom. Parabéns aí. Quem é que mora com você na sua casa, dona Cida? Ah, eu estou na casa da minha irmã, estou com um problema, né? Estou na casa da minha irmã aqui. Olha só, mas que bom, que bom que você acreditou, que você confiou, nossa equipe vai entrar em contato com você e o que você diria para as pessoas que estão assistindo, tem que acreditar, como é que você, você tinha esperança de ganhar, como é que foi? Tem que acreditar e confiar, né? Bota a unha também. E Deus abençoe que ganha. Com certeza. Tem que acreditar mesmo. Com certeza. E foi a tua fé que te salvou. Parabéns, depois a nossa equipe vai entrar em contato com você. Ó, João, eu não paro com o meu dinheiro, vai me servir, meu filho. Oi? Tá. Eu não paro com o meu dinheiro, vai me socorrer muito. Ah, que bom, que bom mesmo. Fico muito feliz e com certeza as pessoas aí vão acreditar que nem você também, vão fazer o cadastro, o link azulzinho que tem na nossa live hoje, pode fazer o cadastro lá, que pode ser as pessoas que estão assistindo agora. Parabéns, um grande abraço para você e para a sua família aí e com certeza Deus vai continuar abençoando vocês. Obrigada, João, que Deus te abençoe, tá? Muito obrigado, parabéns mesmo. Eu tenho seus hábitos, eu estou sempre acompanhando tudo, muito obrigada, viu? Parabéns. Deus te abençoe. Parabéns, um grande abraço, abençoe você também. Tchau, tchau. Amém. Obrigada. Olha só, você viu, Dona Cida aí já botou 600 reais na conta e você quer ganhar. Sabia que vai subir a premiação, gente? Segura aí nessa live, não sai ainda. Sabia que vai subir a premiação das lives premiadas da João Financeira? Os prêmios vão ser maiores, gente? Sabia? Você estava sabendo dessa notícia que os prêmios vão ser ainda maiores? Vai subir o dinheiro. Pode entrar na sua conta, vai ser maior do que 600 reais. Você está preparado para receber um Pix aí na sua casa? Está precisando, gente? Quem está precisando, escreve aí no comentário. Porque é você que está precisando, que tem fé, que acredita. É você que eu quero ajudar. É você que eu quero premiar. Então já coloca o cadastro aí só para avisar você. Vai começar a subir os prêmios aqui das lives premiadas. Então faz o teu cadastro, acredita aí. Deixa um like, avisa as pessoas da sua família, compartilha para todo mundo vir assistir. Porque vale a pena. Porque aqui você tem conhecimento e ainda pode ganhar dinheiro. Que Deus entre na sua casa, abençoe e ilumine você e você possa sim sorrir mesmo diante das dificuldades. Muito obrigado por você estar aqui, porque você é muito especial para mim. Obrigado pela sua presença. Eu volto aqui. Amanhã eu vivo às 10 horas da manhã, às 13 horas e às 18h30. Esses são os meus horários. Às 10 horas, às 13 horas e às 18h30 para ajudar você a ter conhecimento. E com certeza ganhar mais dinheiro através das informações. E com certeza ganhar mais dinheiro.